Oi, meus amores! Vídeo de comprinhas no ar! E assim, gente, já vou chegar causando, porque eu fiz umas comprinhas um pouco duvidosas. Se vocês forem olhar as peças em separado, pensando assim num styling, eu tenho certeza que elas vão fazer sentido. Tem comprinhas da Renner, alguns recebidos também. Quero mostrar tudo pra vocês, já assim, ó, de olho no verão. Tudo pensado já pra usar no verão. Então, pra conferir tudo, já sabe, né? Chega deixando teu like e vem comigo! Então, bora começar o nosso vídeo com... A primeira compra, que eu já vou mandar o boleto pra dona Brunerollis. Que eu vi lá no canal dela, teve um vlog dela no shopping. E ela mostrou este sapato aqui, 179, lá na Renner. Ainda não usei, tô mostrando pra vocês em primeira mão, ó. Fui lá, gente, comprei. Fui no aplicativo no mesmo dia, vi o vlog dela e pensei... Isso! Fazia um tempão que eu queria um sapato como esse, só que todos que eu via tinham um salto alto. E esse aqui, olha só, tem o salto baixinho. Então, eu e o meu 1,78, agradecemos ao salto mais baixo. Inclusive, no vlog, a Bruna fala... Ah, eu não gostei muito por causa do salto, né? O tipo de salto que eu uso. Eu amei. Porque a Bruna é baixinha, então ela gosta de salto alto. Eu sou muito alta, gosto de salto mais baixo. Então, ainda bem que tem opções pra todas. Achei esse slingback, slingback que é esse tipo de sapato com a tira no tornozelo. Saltinho baixo. A estrela aqui é essa biqueira prata. Essa biqueira, assim, tá bombando muito. A gente tá vendo muitos looks estilosos com ela. E faz um tempo que eu tô começando a gostar do bico fino. E aí, tô procurando opções. Achei que esse aqui é ótimo, ela é da Satinato, que é a marca de sapato da Renner. E custou R$179,00. Questão, ele não é de couro, tá? O material não é assim, ó, meu Deus. Inclusive, isso aqui nem é metal. É um material metalizado. Só que esse tipo de sapato, geralmente, ele tende a durar menos justamente pelo bico. Então, eu achei que tava valendo. Gostei bastante. Ele tem essa parte aqui quadrada, então ele fica bem bonito no pé. O que vocês acham? Quem mais tá sendo mordida pelo bichinho aí do escarpão? Segunda compra, gente. Lá na Renner, começa o negócio duvidoso. Que é o seguinte. Assim, gente, duvidoso pra mim, né? Pro meu estilo, obviamente. Pra algumas pessoas super funciona, mas assim. Eu falei pras minhas amigas gurias, comprei um corset de tule com um detalhe drapeado. Gente do céu, olha isso, sério. Cadê o... Pera aí, me embananei aqui na alça. Eu vi essa peça lá na Renner e ele tava na liquidação, tá? Acho que era de 119 por 59. Geralmente, eu não uso esse tipo de peça. Tem um decote bem... Bem profundo e tal. Essa própria estrutura do corset mais transparente, mais o drapeado, mais o decote, não tem tanto a ver com o meu estilo, mas... Muito seguidamente eu quero, por exemplo, sair de noite e eu não tenho roupa. Gente, eu basicamente tenho camisa e blazer, blazer e camisa, com variações de camisa e blazer, blazer e camisa. Então eu pensei, nossa, tá num valor legal, né, R$59, o tecido dele é furadinho, então acho que não é super quente. E quando eu sair, eu vou usar por baixo de um blazer, por baixo de uma camisa oversized, trazendo um toque bem cool, pra não ficar muito com essa informação do sexy e não tem tanto a ver com os meus looks, apesar de de vez em quando ter um toquezinho ou outro, os meus looks não são nesse estilo predominantemente. Então, assim, confiem, confiem que vocês verão o sucesso deste corset. Essa blusa maravilhosa que eu tô gravando vídeo, também comprei na Renner e ela tava R$109 ou R$109, não, R$109. Ai, gente, terminou a bateria bem no meio do nosso papo, mas voltei. Pra mostrar pra vocês o seguinte, eu amei esse cardigan, ele tem essa manga um pouquinho na diagonal, com uma textura bem bonita, olha, e ele é num tom de verde com off-white, assim, mescla. Gostei muito dessa peça e, basicamente, eu comprei pensando num macacão que eu tenho de linho, que ele é todo num lima, bem parecido, um pouco mais vibrante, mas ficaria num tom surton com esse verde. E muitas vezes eu quero usar ele, quero trazer uma terceira peça e tenho dificuldade justamente porque ele é lima. Pensei, acho uma ótima, inclusive posso usar em N outros momentos também. E ele estava com 70% de desconto. Então essa peça aqui saiu por R$39, pensem, valeu muito a pena. Ele tem poliéster na composição, que não é o ideal, não seria uma primeira escolha, mas eu levei em consideração que o tecido dele é furadinho, isso faz diferença, porque ventila um pouco mais. O mix de fibras é com algodão, então o algodão vai trazer um conforto térmico e também no toque. Ele era bem bonitão e estava por R$39. Fora que, gente, eu moro no Rio Grande do Sul, aqui é frio, de noite é frio, de janeiro a janeiro, na minha opinião. Eu sempre saio, mesmo em dezembro, mesmo em janeiro, com uma terceira peça, porque eu sinto muito frio. Então, assim, está tudo certo. Uma compra que eu fiz num bazar, já mostrei lá no Insta, eu acho que aqui no YouTube não, espero pelo menos não. Opa! E é essa bolsa, é muito linda, gente, de coração, Chanel Inspired, que tem esse detalhe de alça aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Bem vibes Chanel mesmo. Ela está um pouco prejudicada, eu usei ela na viagem de gramado, vocês viram o vlog, vocês devem lembrar, porque eu trouxe ela sem nada dentro na mala, ela perdeu um pouco o formato de coração. Mas eu gostei bastante, porque ela é uma bolsa de corrente, mas ela é mais atual, mais jovial, digamos assim. Então gostei. Ela foi, se eu não me engano, R$150 ou R$180. E ela era nova, tá? Eu comprei de uns desapegos lá da Bárbara Rec, vocês sabem a ex-BBB? Ela é de Porto Alegre, um dia eu fui pra Porto Alegre, tava tendo um bazar, e aí comprei dela. Amei essa bolsa, já tenho usado bastante ela. Agora, os boletos das amigas, né? Já foi os boletos da Bruna, agora vem os boletos da dona Jéssica Del Ponte, minha amiga. De mãos dadas com a Kaká também, né? Kaká Anjos, porque as duas fazem publicidade pra Daiane. E aí, ai, a Jéssica usou um vestido tão lindo! E eu tô sempre vendo os lançamentos da Daiane, tô sempre de olho. E aí eu olhei esse aqui e pensei, meu Deus, eu quero. É de um ombro só, olha isso, de viscose, comprimento ótimo, não é curtíssimo, curtérrimo, como às vezes a gente vê. Só que detalhe, gente, ele estava numa super promoção, estava na liquidação de inverno. E eu não vi nenhum motivo para não comprar esse vestido. Ele é 100% viscose, tá dentro dessa trend do um ombro só, que é uma coisa que eu quero usar. E é mais um exemplo daquele tipo de peça que eu sempre fico de olho na liquidação. Peças que vão ser muito usadas, mas que as pessoas ainda não estavam muito preparadas. Então as marcas geralmente lançam peças que não tem tanta saída e acabam ficando pra liquidação, porque as pessoas ainda não estavam tão afim. Apesar de que o ombro só é um decote clássico. Eu adorei o vestido, ele estava por R$55,00. Então valia muito a pena. Eu vou usar ele com algum cinto bem bonito. Aguardem. E vou usar de várias maneiras, porque na minha opinião eu posso usar uma flat bem informal, até um salto, uma sandália de salto maravilhosa, com uns brincos grandes, bonitos, etc. Eu realmente acho que é um brinco que vai assim... Do churrasco, aqui no Norte Sul, né? Do churrasco a uma festa. Então eu adorei essa compra. Principalmente porque não é curto, gente. O fato de não ser curto ganhou meu coraçãozinho. Eu tenho um recebido aqui pra mostrar pra vocês. Da Boteiro, que chegou lançamento da coleção de verão. Da Boteiro. E aí eles me enviaram... Veio um mimo aqui. Tcharam! Olhem o modelinho que eu recebi. Ele é um loafer. Olha. Tem essa textura mais natural, de palha. Ele é de couro. Vem com a tagzinha de couro da Boteiro. Tem esse bridão aqui no dourado. O solado conversa com a cor... Esse tom, assim, um pouco mais areia que tem aqui nessa textura. E eu gostei bastante. Vocês sabem que eu amo loafer. Então eu adorei. Muito obrigada, dona Boteiro, por enviar. Com certeza eu vou usar no verão. Acho que é o tipo de sapato que traz aquele ar bem verão, realmente. Justamente pela textura dele. Tô mostrando dois juntos, né? Peraí, vamos fazer o serviço completo. Bem bonito. Gostei. Me contem se vocês gostaram. Ah, e tem. Olha isso aqui, gente. Ah, vem aqui. A preguiça de levantar da cadeira. É algo. Essa blusa, barra camisa, né? Essa camisa... Ah, que muito amor. Primeiro pela cor. Claramente favorecendo a cartela de inverno escuro, que é a minha cartelita. E eu amei. Essa é uma camisa da Bess. Que é a mesma marca daquele casaco de lã que eu usei no inverno azul marinho maravilhoso. Gente, quando eu vi isso aqui eu fiquei apaixonada. É uma camisa de tricoline. Então ela é 100% algodão. A vista é forrada. Então a gente não vê o fechamento por botões. Uma leve estrutura no ombro. Bem de leve. É só uma linha um pouco mais marcada. E atrás ela é bem oversized, sabe? Tem bastante tecido. É uma camisa que tem uma construção muito bonita realmente. E faz um tempão que eu crio uma peça no roxo. Quem me acompanha aqui no canal deve lembrar que eu assim, ó, chorei por uma peça roxa. Até que eu achei essa peça perfeita. Por quê? Vou colocar pra vocês uma montagem que eu fiz lá nos stories com formas de usar. Gente, consigo usar com cropped por baixo. Porque sim, é o fim do cropped como tendência. E não na humanidade, muito menos os que eu já paguei estão aqui no meu armário. Voltando. Consigo usar ele com cropped. Consigo usar ele como túnica. Consigo usar ele todo por fora com um cintinho. Sabe? Nossa, muito bacana essa peça. Muito, 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 muito. Até dá pra usar com sobreposição. Se eu tiver uma segunda pele, preto, enfim, eu consigo usar. Ele fazendo uma ideia também de colete num look. Ou seja, é uma peça com 10 mil possibilidades. E assim, qualidade 10 de 10. 10 e meio, 11 de 10. Realmente perfeito, assim. Eu amei. A Bess, se eu não me engano, não tem mais essa camisa lá no site. Tem o modelo cropped dela. Que ficou, estava na liquida. Também tá com valor promocional. Recomendo vocês olharem lá o site. Porque a Bess tem muita coisa linda. Estou namorando agora uma saia por lá. Pode ser que eu compre. Se eu comprar, venho mostrar pra vocês. E usem o meu cupom, né? Que é Thaís10. Eu também usarei meu cupom se eu for comprar. Sou econômica. Comprei algumas coisas na liquidação pontuais. Que eu senti necessidade aí pro meu armário. E daqui a pouco tem a chuva de recebidos do verão. Porque as marcas já estão fazendo aí os envios pros meus próximos trabalhos. E eu vou gravar aqui pra vocês. Porque no último vídeo vocês falaram que queriam, antes de terminar o nosso vídeo, faz um tempo que eu quero trazer pra cá um espaço bem no final dos vídeos. Que é pra quem é da comunidade, pra quem tá sempre junto por aqui. Pra gente trocar uma ideia. Muitas vezes eu olho os comentários de vocês e eu quero falar mais sobre aquele comentário e tal. Então eu acho que seria legal trazer, às vezes, outros pontos de vista. As pessoas que concordam ou não com o que eu tô falando. Que levantam algum ponto interessante que eu olho e penso, Nossa, seria válido outras pessoas verem. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer vídeo. Eu tô falando, 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 falando. E parece que não consigo promover essa troca. Comunicação horizontal. Eu gosto muito de falar e ouvir vocês. Resumindo. No último vídeo que eu postei, tem um comentário que eu vou botar aqui na tela, da Marilene Cletieri. Que eu quero saber o que vocês acham. Ela falou, querida, me elogiando. E ela botou, queria que você fizesse um vídeo mais atual. Mostrando seus blazers, detalhes sobre eles. Citando comprimento, largura, ombreiros, forro. Uso fechado ou não. Enfim, explorando tudo. Tudinho que você sabe e entende sobre eles vai bombar. Por gentileza me atende, amo ouvir você. Ai, querida, obrigada, Marilene, pelo comentário, pelos elogios, por estar sempre aqui no canal. Vou deixar aqui para as meninas comentarem se vocês acham que seria uma boa ideia fazer um vídeo atualizado sobre blazer. Sobre blazers. Se vocês curtem essa ideia, já comentem aqui. Me contem se vocês gostam dessa ideia de, chegando no fim do vídeo, falar um pouco mais sobre algum comentário. Esse aqui foi um pedido de vídeo, só para vocês entenderem a ideia. E aí, se vocês gostarem, nos próximos eu leio. Leio várias opiniões para a gente debater ideias mesmo, e não só pedidos de vídeo. E é isso, meus amores. Com todo amor, com todo carinho para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo, até o próximo vídeo. E a gente se vê lá no Insta.